Uou! Fala, parceria! Professor Valeta na área, canal Geo Raiz. Aqui é Geografia Feita com Lousa e Giz. Seguinte, comecei a fazer uma série de vídeos sobre hidrografia. Se você não viu o primeiro que eu te ensino todos os conceitos importantes, o card tá aqui. Mas agora eu vou começar a falar de hidrografia do Brasil. Tudo isso depois da vinheta. Vamos que vamos! Falar hoje de hidrografia do Brasil e já te adianto, vai ter mais vídeos. Não cabe tudo num vídeo só, certo? Se vai ter mais vídeo, eu preciso da sua ajuda. Então curte esse vídeo, assiste até o final, compartilha com seus amigos. Quero te dizer que eu tô caminhando pra monetização. Ah moleque, eu vou ganhar 10 real por mês no YouTube, mano. Mas eu preciso que você continue assistindo nossos vídeos até o fim. Por que nossos? Porque tem uma galera que me ajuda, que edita e que tá aí na produção com a gente, certo? Dito isso, vamos falar de hidrografia. Bom, pensando em hidrografia do Brasil, a primeira coisa que eu quero te falar é que o Brasil tem 12% da água doce superficial do mundo. O que quer dizer isso? De toda a água doce de rios e lagos, que é a água doce mais fácil de se utilizar, além dessa, existe as das geleiras e a subterrânea, que o Brasil também é bom, mas dessa água doce, 12% tá no Brasil e nós temos só 3% da população mundial. Aí você fala, pô Vareta, tamo bombando na água. Ah, é nóis moleque. Só que, pensa comigo, a água e a população não estão uniformemente distribuídas no nosso território. Vareta, o que você tá querendo falar? A maior parte da hidrografia brasileira, quase 40% da água do Brasil, sabe onde é que tá? Tá lá na região norte, tá na bacia amazônica. A primeira que a gente vai falar. Quando você pensar em distribuição populacional, vem comigo, aonde tá morando a maior parte da população brasileira? É na região norte? É na região amazônica? Não. A região norte tem 4 habitantes por quilômetro quadrado, é um vazio demográfico. A maior parte da população brasileira mora próximo ao litoral, aí depois na região sudeste e sul, que não são as regiões mais ricas de água. Por isso, por isso, nós temos problemas de abastecimento e de falta de água. Mesmo sendo um país muito, muito rico em água, a maior parte dela está onde tem pouquíssimas pessoas morando. Aonde tem mais pessoas morando, eu não tenho tanta água assim. daí os problemas de falta de água. Certo? Ah, por isso que a gente tem que fechar a torneira na hora que escova os dentes e tal? Sim, nós temos muitas práticas que a gente acostumou a ter ao longo da nossa vida que desperdiçam água. Mano, todo mundo já viu aquela veinha que lava a calçada com a mangueira todo dia pra empurrar a folhinha com a mangueira. Cara, tá jogando água fora. Mas vale lembrar que a maior parte da utilização da água não é o uso doméstico, certo? Ela é o uso agrícola, o processo de irrigação consome muita, muita, muita água, tem muita evaporação, desperdício e a maior parte da água utilizada no Brasil e no mundo é utilizada na irrigação. O consumo humano, ele não é e o principal fator de consumo de água. Feito essa discussão de abundância nacional, mas falta em partes do território, vamos para as características gerais. Características gerais na nossa hidrografia. Primeiro, ela é composta por muitos rios e poucos lagos. Ah, mas Vareta, lá na chácara do meu tio tem um laguinho. Mano, o laguinho do seu tio. Tô falando de lago natural, velho, tipo o Lago Vitória na África, os vários lagos que você tem na região do Rift Valley. Não, aqui nós não temos esses lagos naturais. Então a nossa hidrografia é basicamente feita por rios. E rios de vertente atlântica. Traduz, os nossos rios correm para o oceano atlântico. Ah, mas o Tietê corre para o interior. Boa, ainda bem que você perguntou isso. O rio Tietê nasce em Salesópolis e corre para o interior. E aí ele deságua no rio Paraná. E o rio Paraná deságua no atlântico. Então mesmo que o rio corra para o interior, ele vai cair em outro rio, em outro rio que vai desaguar no atlântico. Todos os rios principais, nas bacias principais, deságuam no oceano atlântico. Certo? Vamos lá. Regime pluvial. Praticamente todos os rios brasileiros têm regime pluvial. O que quer dizer isso? Expliquei no vídeo anterior. Tem as suas cheias feitas pela chuva. O único rio que é diferente é o próprio Amazonas, galera. Ele tem o que a gente chama de regime misto. O que é isso? Além da chuva, além de pluvial, ele tem um regime nival. Lá no Peru, em uma das suas nascentes, na nascente dele, tem derretimento de neve da Cordilheira dos Andes em parte do ano, que ajuda a encher esse rio. Certo? Mas é um caso bem específico. A porcentagem de água que faz a cheia dele nival é muito menor do que a pluvial. Mas você pode encontrar falando de regime misto quando você fala da bacia amazônica. De novo, seguindo aqui. Foz em estuário. Predomina foz em estuário. Ah, então é todos? Não. Predomina. É a maioria. Certo? Foz em estuário. Foz que deságua num único canal. Temos um rio só com foz em delta no Brasil, que é o rio Parnaíba. Certo? Porque ele fica lá na região nordeste. E predomínio, de novo. Predomínio não quer dizer que são todos. De rios de planalto. Quando eu tenho rios de planalto, você lembra que isso daqui possibilita a geração de energia. Certo? As quedas d'água possibilitam geração de energia. Isso ajuda a entender porque o Brasil é tão forte, tão forte, tão forte na energia hidrelétrica. Certo? Antes de seguir, aquela perguntinha. Você tá bem? Seu estudo tá rendendo? Se ele não estiver rendendo, clica nesse card que vai te ajudar. Certo? Nem vou falar o que é. Então vamos continuar na nossa aula aqui. Bacia Amazônica. Se você tá curtindo a aula, dá aquele print. Compartilha nos stories do Instagram. Me marca. Meu Instagram tá aqui. Eu coloco aqui, ó. É prof.vareta. Cara, e tem até TikTok. É prof.vareta também. Se você entrar no TikTok, tem eu fazendo pan, pan, pan. Dá uma musiquinha, né? O que faz assim e ela chora. Tem várias musiquinhas. Vamos lá. Bacia Amazônica. Olha eu viajando aqui. Seguinte. Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta. Ela pega sete países da América do Sul. Alguns países com porcentagens muito pequenas, como a Venezuela. E alguns com porcentagem muito grande, como é o caso do Brasil, que tem a maior parte dessa bacia hidrográfica. Quando eu falo abrace hidrográfica, é o rio Amazonas e seu grande conjunto de afluentes. Primeira coisa importante. O rio Amazonas é um rio de planície. Ele corre pela planície amazônica. O que faz dele um rio navegável. É o nosso maior trecho navegável. Olha que interessante. Alguém tem aqui trechos importantes navegáveis na região amazônica, na região do Pantanal. Porém, são áreas de pouca ocupação humana e áreas que economicamente não são as... Como posso dizer? Não tem economia mais agitada. Não tem as maiores produções do Brasil. Isso faz com que o nosso transporte fluvial não tenha tanta importância assim. Certo? Porque onde a gente tem rios navegáveis, a gente não tem tanta economia e tanta população. Próxima característica. Aqui eu quero que você preste atenção. Maior potencial energético. Aí você falou, para. Como é que esse rio é navegável, Valida? E tem potencial energético. Sabe aonde está o potencial energético dele? Nos afluentes. Os afluentes dele vêm por áreas de planaltos e depressões. E nos afluentes do Amazonas é possível fazer, construir energia elétrica. Mesmo assim, isso praticamente não foi utilizado ao longo da história. Quase 40%, aproximadamente 40% do nosso potencial energético hidrelétrico está na bacia amazônica. Mas a gente não utilizava. Duas coisas explicavam essa não utilização. A primeira é a grande distância para o centro consumidor. Uma das coisas que você precisa saber é que a transmissão de energia é muito cara. Levar a energia dessa hidrelétrica até os polos consumidores é muito caro. Quem é o grande polo consumidor do Brasil? Região sudeste. Talvez é o litoral nordeste, mas a região sudeste principalmente. Fazer essa energia sair lá da região norte e chegar no sudeste era muito custoso. A rede de transmissão de energia é muito cara. Então isso desmotivava a construção de hidrelétricas na região. Sem contar, é claro, os impactos ambientais. Que você tem que desmatar a região que vai ser alagada. Mesmo assim, nós hoje passamos por um processo de saturação da produção hidrelétrica na região sul e sudeste. Na bacia do Paraná, que falaremos em uma próxima aula. Por que eu estou te dizendo isso? A partir do século XXI, começamos a ter projetos hidrelétricos na região amazônica. Já tinha hidrelétrica antes? Já, mas eram poucas. Porém, em 2008, foi construída as hidrelétricas do Rio Madeira, que é uma fluente no Amazonas, lá em Rondônia. A usina de Giral e a usina de Santo Antônio. E a usina mais famosa que está sendo construída, que já está a parte dela em operação, é a usina de Belo Monte, que fica no rio Xingu, lá no Pará, também no afluente do Amazonas. Cara, essa usina de Belo Monte é a terceira maior hidrelétrica do mundo. E ela já foi construída pensando em trazer essa energia para o centro-sul. O planejamento dela já visava trazer essa energia para o centro-sul. O que encarecia ela, mas já se via como necessário, já que o centro-sul está praticamente esgotado as possibilidades de novas gerações de energia. Está comigo? Então, vamos terminar as observações aqui. Uma observação, fós-mista. Nossa, Valeta, o que é isso? O rio Amazonas, a certo momento, ele se bifurca e ele vai desaguar em duas áreas diferentes. Em uma área aparece um delta, em uma área aparece um estuário. Então, ele ganha esse apelidinho de ter uma fós-mista. Outras curiosidades sobre o rio Amazonas. Lá acontece um fenômeno chamado de igarapés. Igarapés, em alguma língua indígena, significa caminhos de canoa. Na cheia dos rios, a região de Várzea fica alagada e as pessoas podem navegar com canoas. Por que com canoas? A canoa é estreita e não precisa de grande profundidade. Então, consegue andar entre as árvores. Facilita o transporte na região, principalmente de pessoas. E, para fechar, lá também acontece a Pororoca. Provavelmente, você lembra do vídeo do Richard fugindo da Pororoca. Certo? Aquele cara que fazia os vídeos com os bichos lá. Então, a Pororoca encontra na água do rio e do mar, formando aquela onda que dura por várias e várias horas. Tem até competições de surf na Pororoca. Certo? Mas o mais importante para você ficar ligado aqui é, principalmente, sobre a utilização energética. É o que mais apareceu nos últimos anos. Dito isso, deixe seu curtir, compartilha e só posso te dizer uma coisa. Bora pra facul! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho